Paz seja convosco, eu sou a pastora Cris da Quadrangular de Búzios. Estamos passando aqui para contar para vocês um testemunho que nós vivemos após o jejum da vitória. Por muitos anos nós oramos, clamamos como família, pedindo um milagre para o Senhor. E através do jejum da vitória nós conquistamos aquilo que tanto nós pedimos por muitos anos. E agora nós queremos compartilhar com vocês aquilo que o Senhor fez na nossa casa, na nossa família. Amém. Irmãos foram 17 anos, eu e o André nós queríamos muito ser pais, né? E nunca conseguimos. Nós fizemos vários exames, nunca foi diagnosticado nada. Então não tinha motivos para a gente não ser pai, né? E dentro, no meio desse processo, desses 17 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu tive que passar por 48 sessões de radioterapia, foi um processo bastante doloroso. Mas, como a palavra de Deus diz, pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados e assim foi, né? Eu fui curada, fiz o tratamento. Como todo tratamento oncológico tem um acompanhamento durante 5 anos, nesse acompanhamento foi diagnosticado um novo câncer na tireoide, o qual o nódulo que foi encontrado estava 50% maligno, né? A cirurgia estava agendada, eu comecei a passar mal e, de repente, nesse meio tempo, eu sei que a minha cunhada estava fazendo a campanha, assim como toda a família, estava em pró desse... Esse milagre. Esse milagre desse sonho. A médica pediu um novo exame, né? Para ver o tamanho que estava o nódulo, para seguir com o tratamento. E, de repente, o exame veio e o nódulo estava benigno. Ele teve mutação para benigno e o senhor operou o milagre. Glória a Deus. Então, o milagre começou aí. Mas eu estava passando mal e pedi para fazer outros exames. De repente, fui fazer um exame de gravidez e veio positivo. Positivo. É, porque nessa cirurgia do câncer de mama, eu perdi os dúptos mamários, né? Minha mama esquerda não daria... Se um dia eu tivesse filho, não daria para mim amamentar. Então, tem mais milagres aí. Isso. Desde o início, eu falava da confirmação da gravidez, eu falava que iam ser dois. Dois filhos. E ninguém acreditava. Eu falava, ia ser dois. E o milagre aconteceu. Veio dois. Aí, logo no início da gravidez, eu falei para a Camila, Camila, eu creio que esse seio que foi operado, que foi amputado, que foi tirado dos dúptos mamários, Deus poderia fazer vir leite. Porque eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagres. Vamos orar? Vamos orar. A gente orou e deixamos nas mãos de Deus. Passou todo o tempo, até o nascimento dos bebês, e nós estávamos lá no hospital, quando entrou a doutora responsável pela amamentação, para ver se os bebês estão conseguindo sugar, a fonoaudióloga, para ver se a mãe estava dando leite certinho, eu falei para ela, doutora, esse seio da minha esposa, o câncer que ela teve foi nos dúptos e foi tirado. Pela medicina, ela não tem mais como amamentar por esse seio, mas a gente crê que Deus opera e pode sair leite desse seio. A doutora falou duas coisas. É mesmo, pai? Então vamos ver. Deixa eu ver aqui, mãe. Começou a manipular para ver, e quando ela começou a apertar, ela falou duas coisas. Olha, eu não sei o que aconteceu aqui, a não ser que seja Deus que tenha feito, e eu não sei o que está saindo aqui, a não ser que seja leite. Aleluia, Deus é bom demais. O milagre aconteceu. Deus tirou leite de um seio onde seria impossível tirar. Um dia antes do parto dos meninos, Deus falou muito forte no meu coração, que Ele tirou a água da rocha, e não era qualquer rocha, a rocha estava no deserto, o que tornava mais impossível ainda. Nosso Deus é um Deus do impossível, e nós vivemos grandes milagres. Não foi só um, foram dois. A família inteira orando, e não teve outro. O milagre chegou na família. E agora nós vamos apresentar para vocês os milagres. O John e o Simon. Olha só, dois milagres fruto do jejum da vitória. Nós oramos e clamamos, e o nosso Deus realizou. Na nossa família, na nossa casa. Glória a Deus. Deus, Deus é bom demais.